Bom, para a segunda parte da resolução, aqui é o problema 10, a gente tem tomado aqui os dados do problema, a gente vai continuar a resolução, a próxima etapa é definir a área de escoamento. A gente acabou de definir os diâmetros de escoamento dos tubos e do casco, a gente agora precisa da área de escoamento. Bom, a área de escoamento, a gente precisa contabilizar o número de tubos. Só que, vamos fazer uma observação aqui, a seta amarela é referente à entrada nos tubos. Então, o fluido entra nos tubos, pelo cabeçote aqui, ele vai, percorre todo o comprimento, depois ele retorna pela continuação dos tubos e sai pela outra extremidade do cabeçote. A gente tem aqui, do bocal, o bocal de saída, melhor dizendo. Então, a gente vai ter aqui, se a gente, o fluido que entra, a quantidade de fluido, essa vazão de fluido que vai entrar nos tubos, ela não vai entrar nos 228 tubos. Se a gente cortar aqui no meio esse trocador de calor, a gente vai encontrar, vai observar algo do tipo essa figura aqui. A gente vai ter 228 círculos, que representariam os tubos. Só que, na prática, a gente vai ter um corte no meio aqui, vai ter a divisão do primeiro passe e do segundo passe. Então, a quantidade de fluido que vai entrar aqui não vai entrar em 228 tubos, mas sim em 114 tubos. Então, o número de passes é como se eu estivesse esticando esses tubos, ligando eles em série. Então, a gente precisa dividir pelo número de passes. Então, seria πd² sobre 4, que é a área de seção transversal dos tubos, vezes o número de tubos, dividido pelo número de passes. Então, a gente tem aqui a área de escoamento nos tubos. Para o casco, a gente vai precisar, primeiramente, definir o número de tubos referentes à colocação aqui nessa área da janela do defletor. Porque a gente vai ter o escoamento paralelo e o escoamento transversal. Mas, para que a gente defina o escoamento paralelo, que é quando ele vem aqui, passa pelo defletor para outra região, a gente vai ter um número de tubos que a gente quantifica com base na fração da janela do defletor e com base no número total de tubos. Então, aqui daria 44,574 tubos, só que a gente, na prática, não existe. A gente precisa colocar um número inteiro de tubos aqui. Se a gente aumentar, arredondar para mais, para 45, pode ser que não seja possível encaixar todos esses tubos aqui. Então, a gente sempre acaba reduzindo, o arredondamento é sempre para menos, para garantir que nessa área vai ser possível colocar essa quantidade de tubos. Então, a gente vai ter 44 tubos passando aqui nessa janela do defletor. Então, com isso, a gente calcula a área de fluxo paralelo, que dá 0,0169 m². Para o fluxo transversal, seria esse escoamento aqui, quando ele sobe ou desce ao chegar em uma extremidade do casco. Leve em consideração o espaçamento dos defletores e o pitch dos tubos. Então, a gente obtém aqui a área de fluxo transversal para esse casco, desse trocador de calor. Com as áreas definidas, a gente tem como definir os fluxos de massa. Então, para os tubos, vai ser sempre o fluxo de massa, vai ser a vazão mástica pela área. No caso dos tubos, seria o fluido frio. Então, a vazão mástica do fluido frio pela área do frio, definida aqui o fluxo de massa dos tubos. Para o casco, a gente vai ter um escoamento paralelo e a gente vai ter um escoamento transversal. A gente vai ter dois escoamentos, dois fluxos. Então, a gente vai precisar trabalhar, na verdade, com um fluxo médio. E esse fluxo médio é obtido pela média geométrica do fluxo paralelo com o fluxo transversal. Então, substituindo aqui as vazões pelas áreas correspondentes, a gente encontra os fluxos paralelo e transversal. E agora, definimos o fluxo médio no casco. Com os fluxos, a gente pode definir o número de Reynolds. A gente vai precisar do número de Reynolds para fazer estimativas dos coeficientes de película, interno e externo. Nos tubos, substituindo os valores, e para o casco, considerando o diâmetro hidráulico, e o fluxo geométrico, a gente vai, da média geométrica, a gente obtém os dois valores de número de Reynolds. Agora, a gente entra aqui com a correlação de Sider e Tate, que é uma correlação muito boa de se utilizar, porque ela fornece a equação com base na viscosidade, considerando a temperatura do fluido na parede do tubo, que a temperatura média seria. Além disso, essa equação é uma equação que tem ampla faixa de aplicação em razão do Reynolds, da relação do comprimento e diâmetro do tubo. Na prática, a gente precisaria definir esse valor exato. Isso iria aumentar ainda mais a resolução. Então, a gente vai aqui, para efeito didático, a gente vai fazer consideração de uma temperatura dessa parede. A gente vai fazer a consideração. O fluido entra 18 e sai. A temperatura mínima é 18 e a máxima é 45. Então, a gente vai ter a temperatura da parede entre essas duas temperaturas. Então, supondo que a temperatura da parede esteja 35 graus, a viscosidade a essa temperatura é 0,72 vezes 10 a menos 3 pascal segundo. Então, a gente calcula o número de Nussert para esse valor. E com o número de Nusserts, a gente consegue definir o coeficiente convectivo interno, referente ao escoamento dentro dos tubos. Para o casco, a gente tem duas possibilidades aqui. Uma seria a correlação baseada no método de Kern, que leva em consideração o fator de transferência de calor. E a outra seria usar uma correlação generalizada, que leva em conta aqui um coeficiente que varia de acordo com o tipo de fluido. A gente vai resolver usando as duas formas. Então, pelo método de Kern, entrando com o número de Reynolds, na curva correspondente ao defletor de corte, de percentual de corte, 25%, a gente define o nosso fator de transferência de calor. Então, a gente tem aqui aproximadamente 4,1 vezes 10 a menos 3, é um valor adimensional. Substituindo os valores na equação, a gente define o Nusselt aproximadamente 138,8, também é um adimensional. Considerando a correlação generalizada, a gente iria obter um Nusselt aqui de 106,2. Então, tem um pouco de diferença entre esses valores. O coeficiente convectivo para cada um dos métodos vai ser aqui 6.392,9 watts, metro quadrado, grau Celsius, enquanto que pela correlação generalizada é 4.891,4. Então, a gente teria dois valores que deram bastante diferença. A gente vai considerar, para resolver esse problema, o coeficiente mais conservador, que é aquele que vai dar uma resposta de temperatura com Δt menor. E, fazendo isso, a gente embute uma margem de segurança, inclusive. Então, vamos trabalhar com esse coeficiente de película. Definidos os coeficientes de transferência de calor convectivos, a gente agora é só substituir os valores para definir o coeficiente global de transferência de calor. Então, esse é o coeficiente global. A gente poderia usar esse valor e recalcular a temperatura da parede, mas a gente vai fazer a consideração de que esse já seria o valor adequado. Então, aqui seria o final da segunda parte da resolução.